Um amor sufocante, uma história de culpa, luto, amor e dor. Tudo isso na releitura do mito de cupido e psique no livro Até que Tenhamos Rostos. Olá, Tolkien Talkers! Sejam muitíssimos bem-vindos a este canal. Eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei Com Amor. E se eu estou aparecendo por aqui, significa a atualização da playlist Detailers. A nossa playlist queridíssima que aborda vida e obras de Seth Lewis, melhor amigo de Tolkien. E por isso estamos aqui. E hoje vamos falar de uma fantasia que mexeu, balançou o meu top 3 de Seth Lewis. Porque eu estou falando de uma fantasia, gente, que vale a pena ser lida. Mas isso você vai descobrir ao longo deste vídeo. Por isso, já comece se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder as notificações. E já deixa aqui nos comentários algum emoji que te lembra mitologia. Quero ver vocês me surpreendendo. E agora nós vamos conversar desse livro impecável. Eu gosto de livros de capa vermelha com branco. Eu acho, assim, uma mistura sensacional. E olha só o que temos aqui. Um livro de capa vermelha. Para mim, é um dos livros mais bonitos da coleção da edição especial de Seth Lewis. E aqui nós temos a estátua de Cupido e Psique. Você pode perceber que Psique, normalmente, quando ela está representada, ela tem asas de borboleta. Mas justamente porque o nome dela significa transformação e pode significar também borboleta. E nós veremos por que essa transformação. Então, aqui tem os arabescos, a lateral vermelha. E olha só, dessa vez, deixei as marquinhas em branco. Tudo combinando para combinar com este livro aqui. Que ele é muito bonitão por fora, mas por dentro. O Seth Lewis fez algo que eu estou sem palavras ainda. Eu estou naquele momento em que eu parei de ler um livro e preciso falar muito sobre ele. Não sei se você já leu, mas se você já leu, comente aqui também, porque eu quero saber. E vamos conversar aqui. Para entender este livro, na verdade, você precisa saber, sim, a história, o mito de Cupido e Psique. Talvez se você leia o livro sem conhecer a mitologia, as coisas não façam tanto sentido assim. E por isso, deixa eu te introduzir a mitologia. Antes de começar a leitura de Cupido e Psique em Até que tenhamos rostos, eu li esta parte no livro de ouro da mitologia. É bem completinho, achei bem legal. Este livro aqui tem bastante mitologia grega. Então, já fica de indicação, caso você seja um curioso. Mas, a nível de curiosidade também. Ao final de Até que tenhamos rostos, nós temos a história bem resumida de Cupido e Psique. Então, está lá no final. Caso você queira começar, então, pelas últimas páginas, já é uma boa dica para você começar a leitura do começo. O que acontece do mito é que existiam um rei e uma rainha, humanos, que tiveram três filhas. E uma dessas filhas tinha uma beleza, assim, que era inexplicável. Ela chamava atenção pela sua beleza desde criança. Acontece que Vênus, a deusa do amor, ao observar Psique, ficou com inveja da beleza dela. E pediu para que o filho de Vênus, Cupido, fosse até ela e lançasse uma maldição, a qual ela não poderia se casar, mesmo sendo tão bela. Cupido foi lá com a flecha dele, porém, ao se deparar com Psique dormindo, ele ficou encantado com aquela beleza e se apaixonou por ela. Quando ele foi tocar com a flecha em Psique, sem querer, ele esbarrou, tocou nele e também nela. E, a partir daquele momento, eles dois seriam imensos apaixonados. Eles realmente se apaixonaram, porém Cupido não permitia que Psique olhasse. Então, ela era apaixonada por um deus que ela não tinha visto. Ela vivia em um castelo imenso, muito bonito, e ela implorava para que Cupido permitisse com que suas irmãs a visitassem, porque ela começou a se sentir muito solitária nessa montanha em que ela morava. E, além do mais, ela não via Cupido. Ela imaginava quem ele era, mas, durante a noite, ela não tinha permissão de chegar até ele. Acontece que, quando as suas irmãs foram visitá-la, elas observaram aquela imensa fortaleza e sentiram inveja da vida que Psique estava vivendo. E, depois de duas visitas, as irmãs de Psique convenceram que ela devia ir durante a noite para conhecer esse deus, na certeza de que ele seria uma serpente, que seria uma maldição. Então, elas convenceram Psique que desconfiasse de seu amado e fosse ir durante a noite para conhecê-lo. Quando Psique foi fazer isso, convencida por suas irmãs, Cupido percebeu que ela tinha desconfiado dele. E, então, ele foge. Mas, antes disso, ele diz uma frase interessante. Ele fala para que ela volte para a terra de suas irmãs e diz O amor não pode conviver com desconfiança. E, então, abandona ela. Psique, totalmente desolada, vai até Vênus pedindo uma segunda chance com Cupido, que ela tivesse a segunda chance com seu verdadeiro amor. Acontece que Vênus dá uma segunda chance, porém, antes de conseguir Cupido, ela lança várias tarefas quase impossíveis para que Psique cumpra. Até que, então, Psique chega à última tarefa, pegar a beleza de Preserpna e levar essa beleza para que Vênus fosse uma deusa bela. Quando Psique faz isso, pega a beleza de Preserpna em uma caixa, ela precisa levar até Vênus sem abrir a caixa. Spoiler, ela abre a caixa. Quando ela abre a caixa, ela cai sobre um sono profundo. Porém, Cupido, observando sua amada, pede que Vênus interceda por ela. Por fim, Cupido e Psique conseguem viver juntos e felizes para sempre, até que Psique é transformada em uma deusa. E agora, vamos para Até que tenhamos rostos. Toda essa história não foi à toa. Aqui nós temos uma releitura, que se parece demais com o mito original. Porém, ao invés de ser contada por Vênus, por Psique, até mesmo por Cupido, é contada por Orual, uma das duas irmãs de Psique. Essa história se passa no reino de Glome, e o rei e a rainha têm duas filhas, Orual e uma irmã. Quando ele se casa novamente, tem uma terceira filha, que é caracterizada por tamanha beleza. E essa filha se chama Istra, que em grego é Psique. Orual está contando essa história em primeira pessoa. Ela é a própria narradora. E, na verdade, ela decidiu contar a história na versão dela, porque a versão dos deuses seria uma versão errada. O livro possui bastante riqueza de personagens, como, por exemplo, do Raposa, Batiá, da própria Orual. E a principal característica de Orual é a sua feiura. Orual frisava bastante sobre sua feiura, e eu acredito que essa característica venha para ser totalmente discrepante com a beleza de Psique. Então, depois do nascimento de Psique, Orual realmente acolhe ela, não somente como uma irmã, mas também como uma filha, já que a rainha, mãe de Psique, morre. E isso não é um spoiler, logo no comecinho do livro, não vai estragar nada para você. Mas Orual, então, acolhe Psique e se torna um amor doentio. Psique se torna a vida de Orual. Realmente há ali uma idolatria pela menina. Porém, eles vivem uma cultura mitológica também, em que existem os deuses da montanha, e existe essa deusa Ungite, que possui esse santuário, que eles fazem sacrifícios. Nós vemos depois que Ungite, na verdade, seria Vênus. E a história vai correndo, diversas coisas vão acontecendo, só que o reino de Gloome começa a decair. Com secas, com fome, com doenças. E eles acabam percebendo que isso se devia ao fato de Psique ser muito bonita. E entendem que ela precisaria ser oferecida em forma de sacrifício, levando ela até a montanha para o bruto. Esse bruto envolvia muitas lendas, não é necessariamente um deus. Ninguém sabia, na verdade, o que ele era. Mas, então, eles enviam a Psique. Depois dessa parte, Orual não sente paz. Ela realmente deseja enterrar a sua irmã. E nós percebemos em como Orual realmente endeusava a Psique. Ela era absolutamente tudo na vida de Orual, e por isso que ela fica atordoada em relação a isso. E ela vai até a montanha para encontrar com a Psique, ou pelo menos o corpo dela, para poder enterrá-la. E quando ela chega lá, ela encontra uma Psique totalmente bem, extremamente saudável. E aqui nós vemos o primeiro ponto diferente da mitologia. Orual não consegue ver o reino. Então, quando a Psique fala sobre o imenso castelo e o deus que ela está vivendo, Orual não enxerga nada e acha que Psique está ficando louca. Em uma segunda visita, Orual pede com que Psique veja o deus invada aquele castelo durante a noite para observar quem estava fazendo ela de prisioneira, porque Orual tem essa impressão. E nós percebemos que o mito não aborda esse olhar, né? Do porquê que as irmãs falaram com Psique. Na verdade, o mito fala que foi por pura inveja, por ver como Psique estava bem. Só que aqui, Orual fala como se fosse por amor. Por amor à Psique, porque ela estava sendo invadida, porque ela estava sendo prisioneira. Orual queria com que ela visse aquele deus e ela caísse na real. De que, na verdade, ela não estava sendo feliz e bem tratada ali naquela montanha. E aí, nessa conversa com Psique, tentando convencê-la, Orual tem um apelo muito grande, uma chantagem emocional. E aí, tem essa fala de Psique aqui. Ela diz, não sei se gosto ou se odeio o seu tipo de amor. E mais pra frente, ela comenta que Orual transformou esse amor em uma ferramenta. Uma arma, um objeto de conduta e de controle. Um instrumento de tortura. Isso me leva a pensar que nunca conheci você. O livro não aborda o relacionamento de Psique com Cupido. Não é um livro de romance meloso que aborda sobre eles dois em si. Mas aborda esse amor possessivo e como Orual foi enlouquecendo pelo fato de não ter mais Psique pra ela. Em diversos momentos, ela fala, a Psique é minha. Ela é somente minha. E nós vemos, então, Cécileus decorrendo sobre esse tipo de amor. O livro possui duas partes, então você consegue ver aqui que ele é dividido. E, na verdade, na parte 2, é Orual comentando que ela havia terminado de escrever o relato dela. Mas que ela achava importante reescrever essa segunda parte. Nessa parte 2, Orual comenta do porquê ela escreveu a primeira parte do livro. Porque é como se fosse um diário dela. E porquê que ela deveria adicionar mais algumas partes que fariam sentido pra história como um todo. E nessa segunda parte, Orual quer se defender perante os deuses. E começa a ler o seu diário pra eles. E somente nessa segunda parte eu entendi o nome do livro. Até que tenhamos rostos neste trecho aqui. Entendi bem porquê os deuses não falam conosco abertamente, nem nos dão respostas. Até que essas palavras sejam arrancadas de nós. Porque vão ouvir o balbuço que achamos que traduz o que pretendemos dizer. Como eles podem nos encontrar face a face, até que tenhamos rostos. Nesse sentido, Orual cai na real de que ela questionou tanto os deuses. Porquê que eles tiraram o psique dela. Porquê que ela tinha aquele sentimento de sofrimento. Mas na verdade ela percebeu que enquanto ela não fosse transparente. Até que ela não tivesse um rosto. Exemplificando o tipo de amor que ela tinha. Até que ela não entendesse por ela mesma quem ela estava sendo. Os deuses não iriam respondê-la. Acredito que por ter trechos como esse. Algumas pessoas relacionam. Até que tenhamos rostos com uma obra cristã. Assistindo muitas resenhas. As pessoas realmente falam que tem as raízes cristãs. Mas eu não percebi isso. O que eu percebo é que é uma obra cheia de valores. Cheia de virtudes. Então nós encontramos valores como o amor. A honra. Sacrifício. Lealdade. Amizade. E todos esses princípios e valores. Se nós colocarmos ao lado da Bíblia. Nós realmente vamos encontrar. Mas o que eu acredito que Cécil Lewis fez aqui. Foi discorrer melhor sobre esses valores. Mas sem a intenção de conversão. Ou de relacionar com alguma história bíblica em si. O primeiro parecer que eu tenho sobre a obra. É que até que tenhamos rostos. Não parece um livro de Cécil Lewis. E eu digo isso como um elogio. Porque ele fez algo totalmente diferente. Do que qualquer fantasia dele. Colocando o livro ao lado de O Grande Divórcio. E o Trilogia Cósmica. As Crônicas de Narnia. E até mesmo Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Não tem uma marcação clara. De que é um livro de Cécil Lewis. Quando eu li as demais fantasias. Eu ainda conseguia perceber pontos. Características de Cécil Lewis. Mas aqui ele abordou algo totalmente diferente. E criou algo diferente. Até mesmo na escrita dele. E eu posso afirmar com certeza. Que este daqui. Não somente é o melhor livro de fantasia. Que Cécil Lewis escreveu. Mas é o melhor livro de fantasia. Que eu já li. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Porque eu amei o livro. Gostei demais de gravar o vídeo também. Porque eu estou na fase de falar muito sobre a obra. E eu indico fortemente para você. Comenta aqui se já está na sua lista. E se depois esse vídeo está na sua lista também. E se você já leu. Eu quero saber o que você achou. Comenta aqui que eu vou responder a vocês. E caso você ainda não tenha essa belezinha. Eu já coloco no seu carrinho. Mas pelo link do TT de associado. Porque dessa forma você ajuda muito o canal a crescer. E além disso. Outras formas de ajudar o canal. Estão aqui na descrição. Se você ainda não conhece o canal do Falei Com Amor. O link também está aqui. Para você se inscrever por lá. E me seguir no Instagram. Porque no Instagram eu converso com vocês todos os dias. E aí a gente não precisa se ver só uma vez por mês. Aqui no nosso TT Lewis. Combinado? Te espero no próximo mês. Com muitas novidades e lançamentos aqui no TT Lewis. E não se esqueça de se inscrever. E ativar o sininho para não perder esses vídeos. Um beijo da Gabi. E ativar o sininho para não perder esses vídeos.